Cara, a Tamiris é engraçada, mano. O Calista, eu gosto da live dela. O pessoal fica criticando. Ah, Tamiris, gente, ela é uma menina que faz live. E eu acho legal, porque é tipo assim, mano, a live dela. Eu vou imitar um pouco. É muito boa. É tipo assim, ela bota um funkão, sei lá, mano. Pega no peitinho, sei lá. Aí ela fala, oi, Caio. Como assim, Fortaleza? Adoraria ir pra Fortaleza. Gente, olha, quem me der 100 beats vai ter o meu WhatsApp. Mano, ela é muito boa, velho. Eu acho ela ótima, cara. E aí ela do nada, ela começa a dançar, mano. É muito bom, velho. E tipo, coitada, e é umas mensagens nada a ver no chat dela. Tipo, vou chupar a sua... Aí ela, ah, vou chupar tudo... Ah, bobo. Gente, vocês estão muito safados, hein? E aí, qual que é o próximo som? Tchau, tchau.